Música Sejam muito bem vindos meus amigos do signo de Libra, tomara que vocês estejam bem Se você ainda não me conhece, eu sou Água Marina e estou aqui para trazer para você mais uma leitura atemporal, intuitiva Para você que tem Sol, Lua, Ascendente, Júpiter ou AVENUS no signo de Libra Desde já eu te convido a se inscrever aqui nesse canal, peço que você curta, comente, compartilhe para que a mensagem alcance mais pessoas E a gente possa crescer junto, sou grata Vou deixar aqui na descrição desse vídeo todas as informações necessárias para você entrar em contato comigo Tanto no WhatsApp para contato direto, como também o link do site Tarô Cartas Online, onde eu também presto atendimento Signo de Libra, essa é uma leitura geral, o que cai na mesa é o que eu vou estar passando para vocês Ela também é coletiva, então pegue somente o que ressoar, o restante liberta para o universo Que pode servir para uma outra pessoa Gratidão infinita Vamos lá, vamos saber qual a mensagem, direcionamento ou confirmação para o signo de Libra Por favor, universo A vibração da preguiça O isolamento glacial O que é que está acontecendo aqui, signo de Libra O criador É, aqui tem um puxãozinho de orelha para o signo de Libra Olha aqui, a carta do avarento no fundo do deck É como se vocês tivessem entrado aí numa zona de conforto Depois de terem se desvinculado, se distanciado de uma energia Houve aqui um rompimento, um término, uma separação Adequem ao seu momento de vida Pode ser que alguém não esteja aceitando aí o desligamento de uma empresa, de um trabalho Tem alguma coisa na vida de vocês que vocês sentem como se fosse tirado de vocês Para muitos pode ser relacionamento mesmo Aqui mostra o coração partido, mostra a ferida Que não sarou E aqui a espiritualidade vem te falar Vem pedir para você ter movimento A energia do criador é um rei de paus É aquele que se movimenta É aquele que faz acontecer É aquele que levanta Sacode a poeira e dá a volta por cima Essa energia do nove de copas aqui no início Vindo como uma preguiça Está mostrando que vocês estão numa zona de conforto Gente, quem está aí muitas vezes Numa energia até mesmo Eu sei que é bem contraditório Porque o nove de copas ele fala de satisfação Mas aqui eu vejo uma energia tão negativa De uma pessoa que está Numa zona de conforto Estagnado Numa falsa realização Digamos assim É como se você não tivesse sentido Que está aí deprimido É como se você não tivesse percebido Que está dentro de uma energia Sabe quando você distorce a sua própria realidade? Você começa a acreditar naquela mentira Eu vejo essa energia aqui Você contando uma historinha para você mesmo Para não ter que levantar Para não ter que olhar para frente E seguir adiante Então aqui tem um puxão de orelha Da espiritualidade Para o coletivo que se conectou aqui Que vocês precisam aí Não ter esse apego Aqui tem um apego E muitos tiveram Muitos aqui Que estão aqui Tem um apego Pelo coração partido Como assim? Marina Um apego pela melancolia Você distorceu a realidade Eu vou falar aqui Vai ressoar com algumas pessoas Bem especificamente Você Terminou com alguém Ou saiu de algum lugar E você está aí Entre várias aspas No sofá Assistindo Filmes e séries Maratonando Comendo muito Você não está chorando Você não está Se sentindo devastado Você está se enganando Fingindo que não tem nada acontecendo Para não encarar a realidade Entende? É essa energia que eu estou sentindo aqui Vamos ver o que é que Virou aqui o 4 de espadas Tem alguma coisa a ver com términos Tem alguma coisa a ver com términos Vamos ver o que é que o tarot fala Por favor Universo espiritualidade O que é que o tarot fala A respeito disso Por favor Cavaleiro de ouro Cavaleiro de ouro Sete de copas Seis de espadas Libra, é aqui como se a sua vida tivesse Numa lentidão, você está se arrastando Nove de copas com o cavaleiro de ouros Você está arrastando, ainda apegado a uma ilusão Sete de copas aqui embaixo do isolamento glacial Mostra que vocês estão apegados Como a própria energia aqui do Tarot do Osho fala Iludidos Vocês estão se iludindo Sentindo que aqui uma energia vai voltar para a sua vida E vocês estão se arrastando aqui É uma energia mesmo aqui, literalmente, de preguiça Das coisas andando devagar Mas é que vocês não querem que as coisas andem Parece que vocês estão tão apegados Vocês estão tão apegados a uma pessoa A uma situação que sai da sua vida Que você não quer ver a sua vida andar Sem essa pessoa, sem essa situação E aqui vocês ficam se iludindo Achando que isso vai retornar de algum modo Aqui mostra muitos aí projetando Imaginando coisas, né? Criando coisas na sua mente Se apegando a essas sensações A esses devaneios Com medo de entrar numa transição De passar por isso Aqui vocês estão Aqui vocês precisam claramente passar de fase Aqui vocês precisam claramente virar essa página Seis de espadas Mas vocês estão empurrando com a barriga Encarar essa realidade Essa nova realidade É uma nova realidade Você estar sem essa pessoa É uma nova realidade Você estar longe desse trabalho Estar num novo lugar Muitos aqui se afastaram De pessoas, da família De amizades A justiça A energia de vocês É o momento de vocês Buscarem o equilíbrio Mas primeiro vocês precisam Entender o que está acontecendo com vocês Vocês precisam tomar esse chacoalhão Esse puxão de orelha Para cair a ficha De que você não está bem Não está indo bem Você não pode continuar levando esse peso O cavaleiro de ouros Ele traz um peso consigo, né? Por isso essa lentidão As coisas se movimentando pouco Você precisa primeiro ter consciência Do que está acontecendo com você Para que você possa encontrar o equilíbrio Aqui eu estou sentindo o equilíbrio emocional Que você precisa Para ter direcionamento Voltar para o planeta Terra Porque tem muitas pessoas Que estão aqui Tendo devaneios e ilusões E é como se você estivesse Na zona de conforto Nessas ilusões O cinco de ouros Embaixo do sete de copas Realmente são devaneios São pensamentos aqui Projeções, né? Mas não são reais Parece que você escolhe Viver fora da realidade Parece que você escolhe Viver dentro de uma distorção Da realidade Aqui a energia fala Para vocês virarem a página O criador Energia do fogo Iniciar um novo caminho Uma nova jornada Ter ação Ter atividade Essas projeções Não são recíprocas Não são reais O cinco de ouros Que fala de escassez Fala de falta Então não estão dentro Da realidade Eu sei que é difícil Escutar isso, né? Rainha de ouros Pode ser que vocês Estejam lidando também Com signos de Terra Touro Virgem Capricórnio Como eu falei antes Ares Leão Ou sagitário E aqui Vocês Precisam Ver um cavaleiro de ouros, né? É o caminho que vocês estão seguindo É o que vai se ancorar Na sua vida É o que vai ficar O que é que você quer que fique, né? Então você precisa entender melhor De que forma você quer levar Essa sua vida Desse jeito Nessa energia de estagnação Nessa energia de distorção Da realidade Tem que dar uma acordada aqui Né? Porque a rainha de ouros Independente de gênero Eu sinto que ela caiu aqui Como um caminho Um caminho mais próspero Um caminho mais sólido Para vocês Né? Onde vocês têm equilíbrio Onde vocês têm Aqui Uma base sólida Porque nesse momento Não está tendo Nesse momento tem escassez Aqui pode ser escassez De sentimento Porque aqui caiu Embaixo do sete de copas Que Você precisa fazer Uma escolha E é uma escolha Entre sair dessa Realidade Né? É Utópica Que você criou Na sua cabeça Para encarar Um caminho Onde você vai fazer A sua realidade Sem essa pessoa Sem esse lugar A vida não acabou A vida não acabou Ainda tem um caminho Próspero para você Mas você precisa Fazer aqui Uma transição Você precisa Encarar esse momento Você precisa Encarar essa transição Fazer essa passagem Para que as coisas Possam voltar a acontecer Sair dessa estagnação Na sua vida Ok Libra É isso que eu tenho Para você no dia de hoje Espero do fundo Do meu coração Que eu possa ter Te ajudado De algum modo Desejo ótimos dias Ótimas resoluções Fiquem todos com Deus E até a próxima leitura Gratidão E até a próxima leitura E até a próxima leitura E até a próxima leitura E até a próxima leitura